...apostas, vibra em casa, torça junto, mas deixe que a emoção é comigo, eu sou Evandro Corbari, a voz do esporte catarinense, o primeiro serviço já é transferido, veio para o saque, a recepção não foi boa, se parte do jogo. O levantamento, a recepção, Uriarte, a bola de meio acelerada, volta de cheque, de cima para baixo o Vacário e a bola de aquecimento, aí de novo a recepção foi boa demais, acelerou, semifinal 1 ao vivo para vocês, mais um jogo ainda hoje, mas agora é história de Apam Blumenau e Sada Cruzeiro, ala se vira, 2 metros e 5, central de 31 anos. É esse do Ender, é bola boa do Ender, vai para 3, Vink, em recepção, Uriarte, levantamento com a mão acelerada para o Cleide Nilson, o Dono Regá tentou fazer a defesa, não faz toda a diferença. As negativas ajudam também, Lopes! Transfere e coloca a bola em jogo, Alexandre na recepção, Uriarte, entrega para o Lopes que ele está virando, e vira mais uma também. Aí de novo, Uriarte saca, atleta de 1,91m do ponteiro, Felipinho, Valentino, entrada de rede, Breno! E o Alas se segurou, mas dessa... Bola baixa, viajou, tem recepção, na saída de rede, vai buscar o Felipinho, aí o Bonora, só vai transferir o Thiago Sens, tem o Alexandre, Uriarte no levantamento, voa e não volta mais essa bola! Aí CX, Bede Nilson, saque balanceado, Felipinho, recepção quebrada, Thiago Sens! Mesmo com a recepção quebrada e o levantamento baixo, o Thiago Sens conseguiu virar bem, não foi tão baixo, se vão se inscrevendo no canal, vão nos dando essa moral! E aí, no erro do Jamelão, fecha o set em 23 minutos, os atletas do Sada, em recepção, vai ter ataque da Pan, tem ataque, mas vai direto para fora, essa bola na entrada de rede, carinho e carinhosamente vocês nos atenderam! Vacari, faz bem o serviço, vai ter que buscar o Felipinho, e a bola vem de graça, vai ter contra a Taqui Sada, Cruzeiro, Alexandre, entrega para o Uriarte, bola na entrada de rede, Lopes! Recepção do Matias, no serviço cruzeirense, explora o bloqueio, e aí não volta mais, o Dinho Black, Alexandre na recepção, Uriarte para o levantamento, varia, chama o Alassi! Precisou, estou aqui, o Alassi, o oposto campeão olímpico, campeão mundial e muito mais, você que queira vir para cá, você da nossa região, pode vir, ingressos ainda, boa nessa o Lopes, está estranho ali, mas já está de pé, Renan, tem recepção lá atrás do Vacari, Uriarte, entrega para o Vacari, entrada de rede, lembrando que é a semifinal 1, já já tem a semifinal 2, amanhã disputa de terceiro lugar às 4 horas, Fazer as 18h30, grande final, é a chance do empate, bola para o Jamelão! É a vez dele, Marcari estampar a bola no peito do Vacari, o Jamelão levou um pancadão, ele disse, agora estou aqui! Uriarte mais uma vez, tira o peso da bola, é esse do levantador mineiro! Vira bem essa bola, Uriarte, aí, começou de vir para o pancadão, o saque viagem, o Lopes vem para o serviço mais uma vez, agora solta o braço, Renan Bonora, faz bem a recepção, Valentino para o Renan, alargadinha, busca o Alexandre, aí vai dar contra-ataque, Uriarte, para o Lopes! Essa bola ficou no bloqueio, e o Wallace veio para virar essa na paralela! Tem o Cleide Nilsson, a bola viaja, é esse do Cleide Nilsson! Tirou o peso da bola, aí foi muito dentro! Lá no Instagram, arroba ECX online, pode seguir também, arroba Evandro Corbari, meu perfil pessoal, o Jamelão no pancadão, o Wallace! É ponto, vem para fechar o sete, e o Donegá vai pedir o vídeo, vamos ver se flagrou nessa aqui, e muito dentro! E foi bastante dentro, essa bola do Wallace, aí ponto confirmado, fechado em 28 minutos, 19h25, já já! Vem para o serviço, a Pan! Taque balanceado, a bola viaja, Uriarte, levantamento, o Wallace vira, mas tem defesa, volta para o Matias, explora o bloqueio do Cleide Nilsson! Então, o Transfere para o outro lado, Uriarte, levantamento espetado! Para virar bem essa bola, o Vacari, para dar moral para ele! Johan! E quem está gostando fica aqui, quem não está! Aqui é esse! Bola boa! Otávio, recepção do Renan Bonora, Valentino, no levantamento para virar essa o Renan Bonora! 9x9, tudo igual! Aí de novo! Recebe bem o Vacari, bola na entrada de rede, vai buscar o Jamelão, o Felipinho no levantamento de manchete! Ela cai para o Alexandre, Uriarte, entrega para o Lopes! E aí o Cubano chega lá, para virar essa, e colocar ponto mais! Aí de novo! Tem um levantador mineiro para o saque! Felipinho na recepção, levantamento do Valentino, é a bola de segunda! Levantamento que nada, é para passar para o outro lado! Permanecer o Clacar igual! Olha o Carraro, ele quem vem para o serviço! Transfere para o outro lado, a bola de meio! Tem defesa do Bonora, o Valentino vai buscar na linha dos três, voa o Jamelão! Mas para no Clé de Nilson, o Cubano Lopes! Vem para soltar o pancadão, passa sempre bem no serviço, o Rana Bonora na recepção, o Jamelão da linha dos três! Se estica todo o Alexandre, vai buscar o Uriarte no levantamento de manchete, o Vacari só transfere! Aí o Valentino para o Jamelão! Pararam do bloqueio! Sobe lá em cima o Jamelão! E para mais uma vez no Clé de Nilson! Vem o Lopes de novo, solta o pancadão, vai buscar o Felipinho! Vem atrás dela o Valentino, a bola na entrada de rede, explora o bloqueio! O Lopes mesmo caindo, conseguiu recuperar o Wallace! Mas, para virar mais uma do oposto mineiro! O Wallace, o Wallace, o Wallace, o Lopes tropeçou nele mesmo! A central, 25 anos! Saque balanceado, saque viagem, ele flutua! Na saída de rede, bola espetada, Thiago Sens! Vem o pancadão do Breno, mas para no Wallace! Vem o Wallace de novo! Agora prefere o saque balanceado, dificulta o Felipinho na recepção! E o Rampara no bloqueio! O central, que tem 2 metros e 5, não vai conseguindo impor o seu jogo e vai parando no paredão! O futebol masculino de clubes! Realização da Confederação Sul-Americana de Vôlei! Com apoio da Federação Catarinense e da Prefeitura Municipal de Blumenau! Vacari, ele quem faz o levantamento! Explora o bloqueio, Openkoski! Ace! É ace do central! Vamos ver quem que errou nessa! E para o saque, Matias Provenzi! Fica na rede em 27 minutos! Está fechado o jogo! Em 3, 7 a 0! 25, 18, 25, 19, 25, 15! O Sada Cruzeiro está na decisão de amanhã! 18h30! O Sada Gr Ronaldo é autorizado!